E eu, bobo, ainda fico com o peso da consciência porque eu comi a Michelle. É o quê? O que você falou? Ah, agora tem alguém atento aí, né? O que é que você falou, Michelle? Agora tem alguém prestar atenção em mim. Que Michelle? É Michelle e tua prima, porra. O que você tá falando, Beto? Tu acha que tua prima vai ficar andando por aqui o tempo inteiro, pela casa, trocando de roupa, tudo quanto é lugar, e eu não vou meter ele a pica? Eu comi a Michelle? O que você tá falando, Beto? Tô falando que eu meti ele o peru, não tem frescurinha, quer cu, toma ali cu, não tem essas palhaçadas que eu tô com dor de cabeça, ah, que eu tô menstruada, hoje não é bom, minha mãe tá no UTI. Toma ali, piroca, o tempo inteiro! Eu como a Michelle pra caralho!